Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-me a entrar no meu site www.vandeir.com.br Lá você encontrará as ideologias de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos. É tudo de graça, não precisa se cadastrar, não precisa nada, é só entrar e assistir, ok? Ok? Acompanhe comigo a leitura, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Olha só que legal, pessoal, um decímetro cúbico é igual a um litro, eles são exatamente a mesma coisa, ok? Vamos ao exemplo de hoje, hoje nós vamos converter 27,84 hectômetros cúbicos para metros cúbicos. Vou escrever meu número aqui, 27,84. Vou desenhar meu bonequinho aqui em hectômetro, certo? E eu vou descer a escadinha andando de 3 em 3, então conta comigo, 3,6. Então, andar com a vírgula 6 casinhas para a direita, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, põe a vírgula, vem aqui e completo com zeros. Olha só que legal, então vai ficar aqui, 27,84,000, deixa eu ver aqui, 27.840.000 metros cúbicos. Certo, pessoal? Um grande abraço, até a próxima videoaula, fique com Deus, fui! Tchau, tchau!